De 3 mil veículos agora em outubro. Sabrina Barbosa tem uns detalhes agora. E o Detran da Paraíba já divulgou como é que vai ser o leilão de veículos que vai ser promovido a partir do dia 1º de outubro, onde mais de 3 mil veículos serão leiloados. Por recomendação do doutor Isaías, nosso diretor superintendente, desvaziar todos os pátios, tanto do Detran quanto da Polícia Militar. Então, nos dias 1º, 2º, 3º, 9º e 10º de outubro, realizaremos mais um leilão eletrônico em todo o estado da Paraíba. João Pessoa, Campina Grande, Patos, Monteiro, Princesa Isabel, Catolé do Rocha, Piancó e Cajazeiras. Serão mais de 3 mil veículos que serão levados à asta pública. Tem gente querendo saber, é carro, é moto e mais ou menos o estado que está esse veículo que vai ser leiloado. Como é que a gente já pode antecipar isso ao pessoal de casa? Isso, os veículos são considerados como conservados, aqueles que voltam à circulação, e veículos considerados como sucatas. Essas sucatas são sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis, que são aquelas que são levadas para o ramo da siderurgia. Para participar do leilão, o leilão vai ser online. Como é que as pessoas devem fazer? Qual a orientação do Detran a respeito disso? Nós recomendamos que as pessoas entrem no endereço eletrônico do Detran, www.detran.pb.gov.br, onde lá encontra-se o edital do leilão, que é a regra do leilão, bem como o endereço eletrônico dos leiloeiros, para que as pessoas possam acessar, possam se cadastrar, visitar virtualmente os lotes, caso queiram, e participar do leilão. Bem como também, caso não queiram ver os lotes de forma virtual, podem comparecer ao Detran e nos locais, conforme a edital, para fazer a visitação pessoal. Quer dizer, a visitação pessoal é possível? Pode chegar aqui no pátio e escolher bem direitinho e ter acesso diretamente ao veículo? Isso, perfeitamente. Os dias da visitação, para os dias primeiros, 2 e 3 de outubro, é de 25 a 27 de outubro, para os dias 9 e 10, no dia 3 e 4 de outubro. Olha aí, uma grande oportunidade, né, de você adquirir aí uma moto, um carro, esse leilão, né? A Polícia Federal...